Primeiramente é um prazer estar usando esse canal aqui para poder desejar um feliz dia das mães para todas as mães do estado do Rio de Janeiro, principalmente para minha mãe, dona Marlene, que é uma mãe exemplar, a minha esposa Marcela, que é uma mãe atípica, cuidadora, é uma pessoa maravilhosa e queria usar esse canal aqui para desejar um feliz dia das mães, com muita saúde em família, que vocês são bênçãos na nossa vida, eu falo isso porque sou filho único, fui sempre uma pessoa que minha mãe deixou muito de fazer da sua vida para cuidar de mim, então mãe eu te amo e aqui eu deixo externar para todas as mães do estado do Rio de Janeiro, muito obrigado.